Como é que é, maltinha? Vocês estão sempre a perguntar quais são as minhas táticas personalizadas e como não é uma resposta fácil eu ainda não vos tinha dado e queria esperar pelo FIFA 21 porque agora o FIFA 20 já está a acabar mas como vocês fazem tantas vezes essa pergunta decidi então fazer este pequeno vídeo para vos mostrar quais são as minhas táticas e explicar-vos o porquê de eu achar que elas são um bocadinho alternativas e não acho que seja para todos as pessoas usarem não acho que deviam copiar a letra se quiserem testar para o fã estão à vontade, mas não acho que toda a gente devia jogar assim, depende da experiência defensiva de cada um por isso vou passar as minhas táticas e vamos a isso então temos aqui os meus diferentes planos o meu plano A é o 4-2-3-1 que é sempre seja para de início há de ser sempre esta e para segurar resultados a 4-2-3-1 é a tática mais completa do jogo é a tática mais meta e é a que resulta melhor por isso eu irei continuar a usar esta até o fim 4-2-3-1 então que táticas é que o russo? ok uso pressão pós a perca agora está na moda toda a gente usar isto porque consegue o adversário tem muitas dificuldades a sair a jogar quando recupera a bola e nós recuperamos a bola no último terço ou dentro da área do nosso adversário é quase golo garantido por isso isto é muito eficaz principalmente contra os jogadores mais inexperientes por isso é uma coisa que eu tenho testado e tenho resultado e consegui também felizmente com alguma sorte a amostura conseguiu 30-0 com esta tática mas lá está pessoas que não têm experiência em puxar os laterais para trás nem defender só com os trincos eu não aconselho ok eu aconselho vocês a jogarem em equilibrado ok é a tática mais fácil de se defender e é melhor para todos ok se quiserem experimentar podem experimentar mas eu não aconselho segunda coisa largura 5 normal não mexia aqui não há necessidade cheguei a jogar com 4 também mas neste momento estou a jogar com 5 profundidade porque eu jogo com profundidade a 8 basicamente quando jogamos contra jogadores melhores que gostam com jogadores mais experientes que trocam muita bola na defesa eu não gosto que eles troquem muito à vontade por isso eu gosto de ter a iniciativa do jogo gosto de fazer uma pressão muito alta e outra razão é eu ataco muito com os trincos os trincos às vezes sobem eu depois quero defender só com os trincos se eu tiver a profundidade muito baixa vocês podem ver a defesa fica muito muito longe dos trincos e eu depois tenho que ter o dobro do trabalho a correr com os trincos para trás para os pôr junto à defesa por isso eu em vez de descer a linha eu prefiro subir a linha defensiva para ter logo ali os trincos perto da defesa ok maldinha o segredo para isto é não mexer muito na defesa para manter sempre ali uma linha de fora de jogo mantê-los sempre em linha ok por isso é isso que eu faço mas já disse já experimentei isto com várias pessoas vários aprendizes que eu tenho vários alunos experimentarem estas táticas não resulta porque tem sempre a tendência puxar um central para trás fica tudo em jogo puxar um lateral para a frente depois levam bola nas costas é muito perigoso por isso não é algo que eu aconselho para todos os níveis se quiserem experimentar podem mas o que eu aconselho vocês a usarem de início seria profundidade a 5 ou a 6 ok maldinha como podem ver estou em stream estou aí a ver os comentários mas este este clipe depois irá ficar aí gravado ok profundidade 5 ou 6 ok não é isto que eu uso mas é o que eu aconselho para vocês começarem quando começarem a ganhar mais experiência aí sim eu aconselho irem subindo aos bocadinhos depois a atacar passo longo 6-5 isto é o normal acho que o 6-5 até o tirei do Tuga 810 está igualzinho o passo longo é uma coisa já mais minha que eu gosto que a minha equipa se mexa um bocadinho mais rápido para a frente e faça mais movimentações atacantes e o passo longo para mim funciona perfeitamente mas depende da vossa rapidez atacante e da vossa vontade de atacar ok maldinha isto são as minhas táticas instruções que instruções é que eu uso isto eu uso em todas as táticas que é o meu guarda-redes tem que sair aos cruzamentos ok não gosto que ele saia automaticamente aos pés dos jogadores como suíper keeper isto eu não gosto ok mas sair aos cruzamentos dá-me jeito para ele para não haver tantos bugs nos cruzamentos e para ele socar mais vezes a bola eu prefiro isso do que às vezes ele ficar parado um cruzamento passar-lhe a 5 cm e alguém capsear e o guarda-redes às vezes não reage por isso eu prefiro ter esta instrução para mim tem corrido bem depois é um normal laterais ficar atrás durante o ataque é isto que eu tenho nos trincos uma coisa nova muita gente usa cortar linhas de passe eu pessoalmente prefiro marcação individual pela minha pelo meu gameplay pela maneira como eu defendo com os trincos eu prefiro assim ok são gostos maldinha se vocês podem experimentar podem ver se gostam mas eu gosto mais da maneira como eles se comportam na marcação individual por isso uso marcação individual e cobrir o centro nos dois trincos e depois uma coisa eu tenho sempre o meu trinco normalmente o mais alto fica atrás neste caso é o Pogba é o meu trinco mais defensivo e o meu box to box é o Debrun maldinha por isso ele está em balance os meus MCOs tenho os 3 a recuperar defensivamente ajuda bastante a defender maldinha o MCO do meio tem interseções conservadoras porque pela simples razão mas só o do meio é que tem interseções conservadoras ok maldinha isto porquê porque no FIFA sabe-se lá por que razão o Dez de todas as táticas é sempre o jogador que perde mais estamina ok se eu puser interseções conservadoras ele simplesmente poupa mais essa estamina e não gasta tanto e se puser interseções agressivas gasta mais interseções conservadoras poupa agora eu noto diferença nele a defender nem por isso só o faço por razões de estamina para o Dez aguentar mais minutos de jogo por último uso no ponta abrir nas alas e aparecer nas costas tão simples quanto isto quem me pergunte por que eu abri nas alas que eu gosto muito que ele apareça muito naquele espaço entre o lateral e o central adversário e isso para mim se eu conseguir ganhar esse espaço é meio golo por isso eu gosto muito que ele apareça abre nas alas e a maldinha normal próxima tática 4-4-2 isto eu só uso quando estou a perder ok não é uma tática que eu nunca uso de início como é que eu uso a tática mais uma vez pressão após a perca lá está estou a perder já quero ir atrás do resultado uso 4-10 tem corrido bem assim lá está uso 10 se usasse de início usava 8 também mas uso 10 só uso quando estou a perder ok maldinha mas mesma questão se for para vocês usar de início aconselho usarem 5 ou 6 de profundidade e aqui usarem equilibrado ok por último passo logo 6-5 exatamente a 4-2-3-1 corre bem tem corrido bem comigo não mexe grande coisa 2-2 é o único setup que eu gosto por isso deixo deixo isso na mão ok instruções mais uma vez muito simples sair aos cruzamentos laterais a ficar atrás há uma coisa interessante eu uso a 4-4-4-4-4-4-4-4-2 2 porque porque usa trincos em vez de médio centros porque é que eu gosto de usar trincos para poder para poder meter marcação individual coisa que não posso posso fazer na 4-4-2 normal ou posso para ficar atrás e cobrir o centro, ok? Então uso outra vez marcação individual e cobrir o centro, novamente o meu trinco do lado direito eu prefiro atacar pela esquerda por isso uso o lado direito a ficar atrás, uso o outro em box to box, ok? Medios alas meto apenas diagonal para o meio, ok? Nos dois, gosto que eles apareçam, façam a diagonal para o meio no último terço, eles só o fazem no último terço, ou basicamente na área, já na área do adversário, gosto dessa movimentação que eles fazem, depois uso os dois pontas em abrindo as alas, uso o que é o meu 10 no meu 4-2-3-1, uso como falso 9 porque às vezes está-me tudo a fugir e preciso de alguém para construir jogo, lá está o meu 10, continua-se afirmando falso 9 e recuperar defensivamente para ser ele também a ajudar a defender, ok maletinha? É isso que eu uso, uma coisa só que eu gosto de dizer às pessoas, é que se vocês gostarem de atacar pelo lado direito e puserem este em box to box e este em ficar atrás, eu meteria o falso 9 do lado esquerdo, ok? Para quê? Porque este, como é o gajo que fica mais atrás, eu não quero que o De Bruyne vá contra o Firmino, percebem? Não vá contra o ponta-de-lança, por isso eu meto sempre o falso 9 do lado contrário da pessoa, do jogador que é o box to box, ok? Isto são apenas gostos, é a minha preferência pessoal, ok? A minha tática do desespero é esta, 4-2-2-2, é o meu plano C, tática do desespero, pressionar após a perca, porque é que eu depois no D-pad ou nas setas dá para pôr pressão de equipa em game se eu quiser, ok? Por isso eu ativo isso depois no jogo e ativo também os laterais a subir, porque eu já vos explico como é que isso faz, mas pronto, baixo, esquerda, ativo pressão de equipa, largura, porquê que uso largura 6? Pela simples razão, quando o vosso adversário já está naquele desespero de perder tempo, o que é que eles fazem? Troco muito a bola de lateral para lateral na defesa e qual é a melhor maneira de fazer pressão? Temos uma maior largura defensiva, daí eu jogar com a largura a 6 para estar mais perto dessa tentativa de perca de tempo do meu adversário, que eles fazem muito pelas linhas, ok? Por isso jogo 6, 10, normal, a atacar uso construção rápida, já isto já é toda a gente ao ataque, construção rápida 5, 6, tem corrido bem para mim, cantos, não uso 5 só pela simples razão que para o canto curto eu não gosto da maneira como eles posicionam de outra maneira, só gosto mesmo no 2, livres, pronto, já é tudo caro negociador, queremos é toda a gente lá em frente, ok? Instruções, lá está aí, 4, 2, 2, 2, outra vez, sair aos cruzamentos, laterais, eu tenho a ficar atrás, mas em game eu meto sete a cima, a esquerda, para meter os laterais a subir, tenho o Pobá a ficar atrás e a cobrir o centro, pela razão de, eu já tenho os laterais a subir, convém eu ter pelo menos 3 cá atrás, que são os dois centrais e o trinco, este, pronto, está só a cobrir o centro, não é? Tenho os médios alas, ou os MCOs, ficar na frente e subir para os cruzamentos, isto é a tática do desespero, não é? E depois tenho abrir nas alas, aparecer nas costas, ficar na frente, e abrir nas alas, falso 9, ficar na frente. Mais uma vez falso 9, porquê? Construção rápida, está-me tudo a fugir, preciso de alguém que me venha a buscar jogo para construir, e por isso é que eu meto falso 9 na mesma, ok? Tenho tudo a fugir, exceto o firme. Ok, maldinha, estas são as minhas táticas, posso-vos mostrar a minha 4-1-2-1-2? É boa, no Etwet gostei de usar, mas no Etwet não a tenho usado muito, mas basicamente é a minha tática do desespero 2, mas raramente toco nela, pronto, basicamente é muito parecida com as táticas da 4-2-2-2, a diferença é que em vez de construção rápida, jogo em passo longo 6-6, e nas instruções uso letais em balance, o trinco, os jogadores nem estão nos sítios servos, como veem que eu não tenho usado, uso o trinco a ficar atrás só e cobrir a ala, os médios centros eu nem mexo nelas, isto é um filme, este é ok, consegui escolher o gajo que eu quero, este está a ficar na frente, e estes dois abrir nas alas e aparecer nas costas. É só isto, simples quanto isto, não tenho usado, como veem, os jogadores estão todos trocados, isso não é uma tática que use. Ok, maldinha, estas são as minhas táticas, agora sempre que perguntarem, eu já não vos vou responder mais, vou dizer, metam aí, ponto exclamação, custom tactics, ou táticas, ou CT, e vai-vos aparecer este link para este vídeo. Ok, maldinha, muito obrigado por terem visto, por terem perdido o tempo, espero que gostem, estes são os meus conselhos, são táticas muito alternativas, têm aí a minha explicação, espero que façam bom proveito, e que vos faça a diferença às táticas, qualquer coisa já sabem, falem comigo no meu Discord, ou então na minha live, que eu estou aqui para vos responder, para vos ajudar, por isso, muito obrigado por perderem o tempo para ouvir as minhas explicações do fundo do coração, muito obrigado, maldinha, um grande abraço, e vemos-nos nas lives. Até logo, tchau!